Uma das atrações da Praia do Tucunaré no verão de 2018, sem dúvida nenhuma, foi a Estação 92, promovida pela Correio FM. Bom, nós estamos aqui com o coordenador da rádio. Interromper você rapidinho, Itaí. Como é que você avalia essa novidade que foi a Estação 92 na Praia do Tucunaré este ano? Olha, o que eu tenho pra dizer é que foi um sucesso. Hoje, o quarto domingo que nós estamos aqui, o último domingo que a rádio 92.1 está aqui na Praia do Tucunaré. E o que eu tenho pra dizer é que foi um sucesso total. Hoje, o último dia, muita gente participando, recebendo os brindes, participando dos nossos quizzes que a gente faz ao vivo, os nossos flashes ao vivo, o pessoal participando com quem está presente na praia, também foram todos um sucesso. A gente só tem a agradecer todo o público presente, aos nossos ouvintes, aos nossos grandes parceiros que estavam presentes também. E é isso aí, rádio 92 FM na cabeça da população marabaense. Esse é o responsável pelo som que animou a galera na Praia do Tucunaré este ano com a Estação 92. Como é que foi o carinho aí dos ouvintes, seu netinho? Olha, a gente tem sempre aquele carinho especial aos nossos ouvintes, tanto da Correio FM, como da TV também, Correio. A gente faz sempre o melhor. Então a gente procura pesquisar o melhor som pra agradar melhor o nosso público. Até porque o público é quem manda. A gente está aqui só pra trabalhar em prol do público, viu? Agora detalhe, o DJ não trabalha se esse cara aqui não trabalhar. Ninguém trabalha se você não trabalhar nada. Exatamente. Estamos aqui pra dar a melhor qualidade pros nossos ouvintes. Mais um ano aqui na praia. E esse é um ano que vai ter muitos e muitos mais anos só com qualidade. Pode vir pra cá, pessoal. Aqui tá show. Legal. Ó, um dos patrocinadores da Estação Verão 92, uma novidade no verão de 2018 aqui na Praia do Tucunaré. Estamos encerrando a nossa participação no verão da cidade. Como é que você avalia como um dos apoiadores desse evento? Eu avalio, primeiramente, boa tarde a todo o nosso público, né? Nós avaliamos com bom sucesso essa parceria com a rádio, a Rádio Correio FM, né? Então nós estamos muito felizes, né? A Faculdade de Pitágoras está muito contente com essa parceria feita com a rádio. E nós estamos abrilhantando aqui esse trabalho junto aqui na praia com todo mundo aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Venha partijar que nós estamos aqui até o final da tarde. Que bacana. Agora me acompanha, Gordelícia. Tem uma pessoa aqui que eu não vou mostrar, gente, porque ela não está vestida de uma forma legal, né? E aí nós estamos no horário do almoço. Não mostra. Mostra só o pé, só o pé. Põe o pé aqui, o pé, o pé. Mostra o pé. Só o pé. Mostra só o pezinho dela, vai. Ele já, rapaz, já é muito ordinário. Meu amor, eu venho todo... Ah, não, isso aqui tá todo rasgado. Mostra desse lado aqui, meu amor. Se depila. Eu não, porque os homens gostam de pelo. Eu acho, né? Como é que você avaliou a Estação 92 no Verão Marabaense? Meu amor, melhor impossível. Eu achei a rádio bombando. Foi do jeito que todo mundo gosta. Foi novidade. Foi muito assediada, assim? Demais. O Leves da Oliveira brigou com outro ouvinte, porque os dois queriam me abraçar, me beijar. Olha aí, olha aí. Vai falando. Você não resiste, cara. Sai, cachorro! Sai, cachorro! Ano que vem tem mais. Com certeza, só que eu tô todo dia na praia. Todo dia. Cíntia Cretina. Essa foi a participação da Correia FM no verão 2018. Ano que vem tem mais em Estação 92. E a gente conta sempre com a sua participação. Ano que vem aqui. Cíntia Cretina. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.